Sejam bem-vindos ao 4 Amigos! Essa é a fila de piadas e recebam o Thiago Ventura, Afonso Padilho e Márcio Donato! O nosso quinto amigo de hoje, faça muito barulho para Murilo Couto! Essa é a fila de piadas e o tema de hoje é rede social. Rede Association! Ô viado, na moral, todo mundo aqui tem Facebook, né? Todo mundo aqui tem Facebook. Mas na moral, vocês vão sentir maior saudade do Orkut, viado. Ô, o Orkut era legal pra caralho, né? Vocês lembram como é que começou o Orkut? Primeiro de tudo, que você tinha que receber de uma outra pessoa que já tinha. E aí essa pessoa falava, ó, só posso passar pra 10, hein? Parecia que você estava pegando uma cocaína, tá ligado? Posso passar pra 10 e aí quando você adicionar, você pode passar pra... Era tipo uma pirâmide, tá ligado, o bagulho. E aí você tinha vários bagulhos que eu acho que vocês lembram, tá ligado? Tipo assim, o... Só adiciono com scrap, lembra disso? Não, só adiciono com scrap. Só adiciono com scrap. Ai, eu só adiciono com scrap. Ah, vai dar teu cu, cara. Não, eu tinha... Essas meninas que falavam só adiciono com scrap, aquelas meninas que eu colocavam no nick assim, complicada e perfeitinha. Eu sou Andressa, complicada e perfeitinha. Como é que é complicada? Se é complicada, eu já não é perfeitinha, cara. Tá doida? E tinha vários bagulhos no Orkut que eu me amarrava, tá ligado? Mas tinha uns bagulhos que me incomodavam muito. Porque eu não tinha cabeça pequena, tá ligado? Eu tinha cabeça muito grande. Aí lançaram o Buddy Pock, viado. Vocês lembram do Buddy Pock? Era tipo um mini crack virtual, tá ligado? E todos era eu lá na minha rua. Olha, eu fiz você jogando tênis. Aí apareceu... Era uma grande loucura. Só que aí depois mudou pro Facebook, né? Porra, todo mundo tem Facebook agora, o caralho da quadra. Só que tem uma parada que me incomoda muito no Facebook. Me incomoda muito. Essas pessoas que me enganam no post, tá ligado? Tipo como, por exemplo, esses dias a minha amiga Jana me publicou um bagulho assim, ó. Oi, tudo bom? É... Meu nome é Augusto. Eu sou taxista. E a Janaína, ela esqueceu a carteira dela com o celular aqui. E tava desbloqueada. Eu tô fazendo essa postagem. Vou deixar a minha foto no comentário pra vocês verem quem é. E aí eu preocupado com a Jana. Fui lá. Quando eu vejo o comentário, ela colocou a foto do Agostinho Carrara, assim, ó. Ô, vai tomar no cu, isso me fode. Sabe outra coisa que me fode? Pessoa que responde com imagem. Você publicou uma parada, aí a pessoa responde com o negão da piroca. Responde com outro bagulho. Caralho, você respondeu com imagem? Essa pessoa pega o Enem e responde com papel de bala, tá ligado? Achei que essa piada ia ser boa zona, velho. Achei, achei. Quando eu escrevi, eu achei que ia ser. Bem boa, bem boa. Eu escrevi essa do papel de bala e falei, caralho, essa vai ser do caralho. Aí a galera ficou me olhando e falou, não, essa não vou. Que feitura! Antes de começar, eu só queria agradecer a Marvel que mandou essa camiseta aqui do Punisher. Até mandar um abraço pro Stan Lee que sempre assiste a gente. Mas é louco, né? Essa coisa de rede social, porque o Quatro Amigos tomou uma proporção muito grande, assim, que eu nunca imaginava, né? Por conta das redes sociais, nossa, o Facebook, o YouTube, a galera tem reconhecido a gente nos lugares mais estranhos, assim, sabe? Isso é muito estranho, porque eu fui no Jogo do Santos, né? Que eu sou Santista e é nóis, caralho. Cara, tem mais gente aqui que na vila. Não ri dessa piada, não ri. Não é pra rir dessa piada, foi uma bosta. Respeito maior do mundo, enfim. Enfim, eu fui no Jogo do Santos, naquele último jogo que teve no Paulista, Santos de Ponte Preta, 38 mil pessoas no Pacaembu, e o Santos foi eliminado. Enfim, não era isso. Para, caralho. Esse jogo foi pros pênaltis, foi tipo aqueles jogos tenso pra caralho. Eu tava aqui, ó, atrás do gol, que eu até pulei de lado, assim, que eu tava tenso, que eu precisava ficar rodando no estádio, assim, sabe? Eu fiquei atrás do gol na grade. Aí, no último pênalti da ponte, o Santos já tinha errado um, o cara fez o gol e a ponte classificou. Nessa hora, eu tava nesse clima bosta, assim, no estádio. Aí veio o maluco do meu lado, putazo, assim. Ô, mano, sei que não é o melhor momento, mas tem como a gente tirar uma foto aí? Curto pra caralho o trampo de vocês. Tomar no cu se Dorival, burro pra caralho. Saiu andando. Eu sou viciado em rede social. Pra mim, o que eu mais sou viciado é o WhatsApp, velho. E o WhatsApp tem a bosta que cai direto, aquela porra sai do ar. Não lembra que saiu a última vez do ar? E eu fiquei triste pra caralho, porque eu sou casado. Tive que ficar trocando ideia com a minha mulher, mano. Vida bosta. Não, eu tinha silenciado ela por uma semana já. Minha vida tava ótima. Ah, porra. Mano, eu senti falta de abstinência. Tipo, ficou umas três horas, eu acho, fora do ar. Eu tava mal, assim, sabe? Na abstinência... Mano, eu tava com saudade do grupo da família. Tem noção? Juro, eu liguei pra minha mãe, eu falei... Mãe, tem como a senhora mandar por e-mail umas imagens de Jesus aí pra nós? Aí minha mãe falou... O que que é e-mail? Tive que explicar. Aí ela mandou, o mais legal que ela mandou. Abri o meu e-mail, tava lá, é mais de Jesus. Eu cliquei, a mina já é medo. Ah! Aí minha vida voltou a ficar boa. Minha mãe ficou desesperada também, porque ela tava viciada nessa porra. Na hora que eu tava falando com ela, como é que pode ir? Agora eu tô sem zap. Eu falei, ah, pede truco e foda-se. Essa foi pra você. Senhoras e senhores, Diego Lopes! O Diego falou no WhatsApp. Tem umas coisas no WhatsApp que a gente tem uma mania de fazer. Não sei se você... Eu tenho muito, assim. Por exemplo, eu mando a mensagem pra pessoa. Aí a pessoa visualiza e não responde. Aí eu apago a conversa só pra mostrar que eu tô por cima mesmo. E eu fico resmungando pro nada. Eu falo, ah, não quer falar comigo, não fala mesmo. Um dia vai precisar. Aí a pessoa manda a mensagem, falou, foi mal, eu tava tomando banho. Eu falei, foda-se. Não dá pra mexer no celular no banho? Tomar no cu. Quero morrer quando a pessoa tá lá e escreve lá, gravando áudio. E esquece o dedo no áudio. Três minutos de áudio. Três minutos. Três... Eu acho que quando tá dois minutos, o celular tinha que desligar e nunca mais voltar, sabe? Gamer, é três minutos e come todo o pacote de internet pra ouvir o cara ficar... Caralho. Vai direto pro bagulho do ponto. Vai ser um bagulho que me irrita. É pessoas que querem aparecer. Por exemplo, Instagram. Mulheres, eu vou dar um recado pra vocês. Não sei todos os homens, mas eu, particularmente, não sei se a minha opinião vale, mas o sorriso de vocês é uma das coisas que Deus fez. O melhor, o que ele mais acertou foi no sorriso de cada caralho de mulher. O sorriso de vocês é do caralho. Beleza? Ótimo. Então, pra que caralho que tu pega a porra do seu lá, mina na cabeça e faz isso aqui, ó. Para, porra! Sorrir, caralho, é muito melhor, porra! O sorriso é legal mesmo. Obrigado. O sorriso é legal pra caralho, mas um rabão no Instagram é da hora, galera. Não é não? De fio, assim, top! Pô, sabe o que eu acho das redes sociais? Que a rede social funciona assim. A partir do momento que a nossa mãe entrou, a gente tem que ligar pra outra. Que funciona assim. Ah, eu tava no Orkut. A mãe entrou, fala, vamos pra outra, vamos pro Facebook. A mãe encontrou o Facebook, vamos pra outra. A mãe encontrou o Snap. Aí tem que barrar, né? Que tá mandando a teta pros outros. Nossa mãe, o que tá acontecendo? Cara, mas é muito louco esse negócio de rede social mesmo, porque, ô, minha página, ela bateu 500 mil curtidas. 500 mil. Não é muito foda? Não é legal? 500 mil, cara. 500 mil curtidas. E a única coisa que eu consigo pensar é... Se eu postasse uma foto da minha rola, quantas curtidas será que ia dar? Eu juro que de madrugada, às vezes, eu penso em postar rapidão, assim, quantas curtidas esse anjinho merece? Só da minha rola. Quem gostou, curte. Quem não gostou, compartilha. Só pra ver, só... Não, porque eu acho que ia dar umas curtidas. Porque essas minas postam a foto da boca. Tem mina que tem 100 mil curtidas, 100 mil seguidores do Instagram. Só porque ela tem um rabão. Só. Ela não faz nada. Ela só tem um rabão e ela fala fé em Deus. Obrigado, força e foco. Obrigado quem, caralho? O abdutor? Força em abdutor que você tá falando. E ela é só um rabão e dá, tipo, 12 mil curtidas. E não a bunda que salvou o universo, que entrou pra Unicef, ou, sei lá, apresentou um TED Talk. É só um rabo gostoso pra caralho. Só que o homem é tarado. Ele fala, meu Deus, esse rabo, filha da puta. O homem faz isso. De madrugada, quando as minas tão dormindo, vocês tão dormindo, a gente tá vendo rabo só. Aliás, mulheres, vocês sabiam que dá pra ver quem que seus namorados curtiram? Vocês sabiam? As mulheres que não sabiam dar. É só você vir lá, seguindo, que tem todo mundo que ele curtiu. Então, o que que eu faço? Cala a boca, o cara. É só fazer o seguinte, idiota. Curte a das minas gostosa e depois curte um monte de aleatória, assim. CSI, viada. É CSI. Não, mas eu curto muita foto, o Murilo tá ligado. Aí, que o Murilo toda vez ele fala, eu entro seguindo, um monte de rabo. Só que eu caí no golpe do fake esses dias. Porque é só homem que cai no golpe do fake também. As mulheres não caem no golpe do fake. O homem vê um rabo. Só que não passa na cabeça do homem que é uma mina muito gostosa. A mina é nove e o cara é três. Fala, essa mina tá me dando moral. Ele fala, não, eu vou comer, eu vou comer e foda-se. E a mina começou a me dar moral e aí eu descobri que ela era fake e fiquei triste, mano. Porque eu falei, nossa, eu tava batendo punheta pra um gordão. Nossa, é o pior sentimento descobrir que você tá batendo punheta pra um gordão filipino. Nossa, é muito triste, mano. E aí eu descobri que era fake e aí eu comecei a desconfiar de todo mundo, de todo mundo. Minha mãe falou, oi. Eu falei, você é fake. Eu tô ligado que você é fake. Sua mãe falou, não é não, você é fake. E aí quando eu descobri que a mina era fake, era uma mina, não era um gordão, era uma mina. Aí eu falei com ela, por que você fez isso? Por que você faz isso? Você escondeu atrás de outra pessoa pra falar comigo? Porra, isso é uma sacanagem. Ela falou, não, porque se eu mandasse uma foto minha, você nunca ia falar comigo. Aí eu falei, você tá enganado aí por isso. Você tá enganado porque eu não julgo pela aparência. Você nem me conhece pra saber se eu ia fazer isso ou não. Eu não vou julgar a pessoa sem conhecer, só pra conversar. Porra, era só você ter falado comigo na boca que ia dar tudo certo. Falei, quer ver? Manda uma foto sua. Aí ela pegou e mandou. E aí eu bloqueei ela, que era feia pra caralho. Eu paguei. Porra. Eu quero fake do... Puta rola. Olha aqui. Eu gosto muito do Instagram, cara. Eu gosto muito. Eu queria só recomendar algum Instagram pra vocês seguirem. Que eu acho que vale a pena. Tipo... Roberta Miranda. Porra do caralho. Porque todas as mulheres no Instagram querem ser gostosas. Roberta Miranda, ela não tá nem aí, velho. Ela é muito desapegada. É uma alma elevada, superior mesmo. Ela pega... Aposta assim, de manhã, sem maquiagem, porra nenhuma. Acabou de acordar. Uma foto aqui de baixo. Só o queixo, assim. Bom dia. Caralho, é um sapo, maluco. Porra, não sei se meu dia vai ser muito bom, Roberta, agora. Tu vê, cara. Tem muita gente legal. Dr. Ray. Vale a pena seguir o Dr. Ray, cara. É muito legal porque ele enfia mais a operação dele. E ele trata o corpo humano sem nenhum respeito, cara. Parece uma carne velha. Ele enfia um ferro assim, ó. Dentro do cu de uma moça. Hoje, estamos enfiando o ferro no cu da moça. Tiramos um pouco de gordura e botamos dentro do cu dela. O Dr. Ray é tão escroto que ele conseguiu tirar a moral da medicina. Entendeu? Ele é um cara tão escroto. Acho que daqui a algum tempo os meninos vão chegar pro pai. Pai, quero ser médico. Não quer ser Uber, não, menino? Pegando meio mal ser médico. Pega essa latinha, vai pichar muro, vai. Muita gente legal pra seguir, cara. Anitta. Maravilhoso, cara. Porra, tu segue o Instagram da Anitta ali. Tu bota naquele Instagram Stories. Todo que tu posta. Não importa. Posta agora. Da play, ela vai estar assim, ó. A Anitta o dia inteiro assim. Ai, gente, tô acordando agora. Que soninho gostoso. Gente, tô no meu avião indo pra Recife. Hoje o show vai ser bom. Tenho medo de chegar, aparece uma cachorra no cio, assim. Tenho medo de chegar na casa da Anitta, ela vem na minha canela. Seja bem-vindo. Peraí, Anitta. Dá um minuto. Peraí. Vai pegar essa bolinha. Eu gosto muito do Instagram, cara. Eu perco muito tempo vendo o Instagram. Muito tempo. E eu gosto do Instagram, apesar dele ter sido uma filha da puta, entendeu? Porque eu adorava o Snapchat também. E o Instagram pegou e matou o Snapchat. Ele roubou e foda-se. Ele plagiou. Ele fez igual o McDonald's com o Bob's lá. Pegou o milkshake de ovo maltinho. Era a última merda que os caras tinham. Foda-se. Agora é meu. Vocês não tem mais porra nenhuma. Chegou lá. Tu me vende o teu Snapchat? O cara falou não. Então, pau no teu cu. Eu vou roubar. Caralho. E a galera era fã do Snap. Foda-se. Foi pro Instagram. Pessoal, nossa, que mancada, hein? Mark Zuckerberg roubou o Snap. Que sacanagem. Vou postar no Insta no Snap e ninguém vê. Fodeu o bagulho, velho. O Snapchat era uma ferramenta maravilhosa. É isso que o Padilha fez. É pra putaria. Tua mãe não tem que estar mesmo. Entendeu? É pra putaria uma foto que fica 10 segundos e apaga. Isso é pra mandar foto da família? É da xereca. Não tem outra função. Não tem outra. É xereca e rola. Xereca e rola. Xereca e rola. E, às vezes, aquele espaço entre a xereca e o cu. Que é o perinho. Entende? Aí... E eu não sou muito bom na putaria. Porque eu quero entrar na putaria. Eu quero ver a xereca. Entende? Mas eu não sei conversar. Eu não sei dar malandragem. Entendeu? Eu me sinto meio psicopata maníaco. Um velho falando. Que os caras desenrolam muito tranquilamente. Fica assim... Ih, você cozinha no meu pau, hein? Essa boquinha roçando no meu ovo, hein? E eu fico... Sei. Eu me sinto aqueles velhos na padaria. Que fica roçando o saco numa quina. Sim, só. Eu não quero falar esse tipo de coisa, não. Aí eu acabo tratando a putaria de meio formal. Fica estranho. Entendeu? Que eu falo formal. Tipo... Uau! Que belo cu apresentaste. Agradeço a generosidade. Fica um pouco estranho, entende? E o que é bom é que tem umas mulher que já manda foto de cara. Tu não precisa nem se esforçar. Aí eu acho legal. Eu gosto assim. Teve uma mulher que uma vez eu mandei uma foto assim. Oi. Aí ela respondeu assim. Ela se esforçou. Porque ela botou um celular aqui. Botou uma perna aqui assim. Na beirada. E essa perna aqui ela botou na outra beirada. Cara, ela fez uma abertura que eu nunca tinha visto assim. Botou aqui no timer. 5, 4, 3, 2, 1. Clec. Mandou pra mim. Aí eu vi o caralho, velho. Caralho, velho. Ela mandou. E aí? O que você achou? Mano, eu tô vendo direito aqui. Eu achei uma pedra na vesícula. É bom ligar pro médico. Senhoras e senhores, nós somos os quatro amigos. Deixe o seu like, se inscreva no canal e venha nos assistir. Muito obrigado, gente. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Não. Não vou fazer uma piada, hein? Não. Não vou fazer isso. Porque teve a fila de piadas. Quem assistiu, eu saí achando que podia fazer mais. Os caras falaram, você pode mais. E eu acho que o Thiago Ventura pode fazer mais. Você consegue fazer mais. Não, vai tomar no cu. Gente, não deu certo. O guerreiro tem que admitir quando ele é ferido. Mas tem mais um bagulho que eu queria comentar de Facebook. Obrigado, amor. Tamo junto. Valeu. Vocês não têm muita raiva dessas pessoas que marcam a gente em todos os posts? Puta que pariu. Eu queria falar isso. Eu lembrei até ali quando a gente tava ali conversando. Eu lembrei disso. Tem um amigo meu chamado André Garrido. Ele me marca em tudo. Tudo. Sabe esses vídeos desgraçados mesmo? De uma mina cagando na boca da outra mina, assim. Aí ele me marca e fala, olha o chocolate. Ô, cuzão. Pera aí. Porque eu sou de uma época que se tivesse marcação, era aquele chupadão no pescoço que deixou a marca. Hoje todo mundo marca no Facebook. Todo mundo me marca. O André Garrido me marca em tudo. Me marca em tudo. Ele me marca tanto nas coisas que esses dias eu fui no dentista. O cara falou, não, o André Marrigo já marcou aqui pra você. Cabo Ventura! Cabo Ventura!